Fala galerinha, tudo bem? No Santo Legume de hoje eu vou preparar um legume que às vezes as pessoas não gostam muito que fala que é indigesto mas só mudar o modo de preparo dele ou pegar uma outra variação que vai ficar, ó, delicioso sabe do que eu tô falando? Sim, do pepino! Esse daqui é o pepino japonês nós faremos umas receitas bem legais pra aproveitar o máximo desse legume tão versátil e aproveitar que essa estação é o período dele Iniciaremos com um sunomomo vocês conhecem o que é o sunomomo? O sunomomo é muito apreciado na culinária japonesa que é aquela entradinha que a gente faz de pepino vou fazer esse vou fazer também uma entradinha grega que utiliza iogurte que ele vai ficar numa consistência bem cremosa e de quebra eu vou ensinar um tabule também que é papu, que já tá tudo prontinho então fica ligadinho até o final do vídeo, tá? acompanha e deixa seu comentário coloca o sinalzinho da notificação aperta também o like se você gostou ou não do vídeo e não se esqueça de inscrever no meu canal começaremos a desidratar o pepino e nessa forma vai ser utilizada nas duas receitas tanto no sunomomo como no tastique misturo bem iogurte integral normal pegar uma peneira colocar um guardanapo e eu venho e coloco essa mistura aqui iogurte já drenou olha como muda a consistência dele você pode deixar até mais tempo comer isso daqui com fruta colocar com outros legumes fica incrível o pepino também já está prontinho ó já lavado olha o tanto de líquido que sai dele e esse daqui é o soro do iogurte que você pode bater numa vitamina também que é a proteína vou começar pelo tastique que é essa pasta de pepino que eu não sei se eu estou falando certo com o iogurte uma parte do pepino uma colher de sopa de água duas colheres de sopa de vinagre aqui eu estou utilizando de arroz mas pode ser de vinho branco meia colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal vou ferver isso daqui até desmanchar o açúcar é só colocar por cima muito fácil né gente pega o gergelim torrado e esse tabule vai ser um pouquinho diferente do tradicional que a gente está acostumado a comer eu vou pegar vou pegar o pepino japonês vou colocar ele em meia lua fininha também o tabule já está hidratado e eu retirei o excesso de água é só colocar na paneira espremer um pouquinho com uma colher ele vai ficar assim sequinho e eu vou colocar na minha salada acerto o sal olha como esse pepino ganhou um super status aqui nessa salada vou finalizar o prato com pimenta rosa pimenta arueira tá pronto o nosso tabule gente olha que incrível que a gente pode fazer com o pepino um legume que muita gente não consome porque acha que ele é indigesto porém o japonês não você pode consumir com a casca que ela é levemente crocante nós preparamos o tabule o tastique e o sunomomo gostou? deixa seu comentário para falar o que você achou dessa receita se inscreva no canal sininho da notificação a receita completa está lá no blog os links estão aqui embaixo os ingredientes também então fica meu convite para você assistir o vídeo da semana que vem no Lute Ensina Música Música